Vem cá, saiu o edital da PM São Paulo e você não sabe como estudar? Tá boladão com a matemática da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse vídeo onde vamos trocar, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia sobre os principais tópicos do edital desse concurso. São 2 mil, foram 2.700 vagas anunciadas. Cara, é muita vaga, manteve o padrão PMSP. Cara, voltou pra Vunesp, um ponto positivo. Show FGV, show FGV. Cara, então vamos lá, vamos trocar uma ideia. E no final, vocês já sabem, né? A gente troca uma ideia sobre o que cai de matemática na PM São Paulo. A gente vai fazer uma análise sucinta do que cai de matemática no edital da PM São Paulo. Então, vamos lá, sem quiri, quiri, corococó. Pra cima deles, vamos trocar uma ideia. Informações gerais sobre o concurso. Isso tá aqui, ó. Banca, vamos lá. Banca, tudo nosso, voltou ao normal. Banca, MUNESP, maravilha. Escolaridade, nível médio. Prova, dia 12 do 2 de 2023. Então, temos aí, né? Uns três meses, né? Um pouquinho mais que três meses aí, até a data da prova. Contando de hoje, né? A gente tem mais ou menos isso daí. E inscrições, 4 do 11 a 20 do 12, né? Tem um mês e pouquinho aí, né? Pra você fazer a sua inscrição. Mas, se tem um dinheirinho, já corre lá e faz logo a sua inscrição. Valor da inscrição. Cara, 57 reais. Um valor muito acessível, né? Um ponto positivo aí do edital. 2.700 vagas anunciadas e a remuneração é de 3.875,27. Né? Alguns adendos aqui, né? Vamos lá. Em relação aos requisitos, né? Pra esse concurso. Nível médio, né? Eu já falei. E, complementando, né? Idade. Idade. Mínima de 17 e máxima de 30 anos. Isso no ato da inscrição. Tá legal? Então, no ato da inscrição, você tem que ter no mínimo 17 e no máximo 30. Estatura. Homens, 1,60. Mulheres, 1,55. Lembrando, descalço e descoberto. Tá tudo aqui na minha colinha que eu tirei do edital. A habilitação, o guerreiro, né? Ou a guerreira tem que ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias B e E. Legal? Isso é muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Falando da banca, né? Muitos alunos perguntam isso pra gente sobre a banca. Pô, Marcão, o que você acha da banca? Cara, voltou à normalidade. Nem se compara, né? A BUNESP com a FGV. As provas da BUNESP são muito mais objetivas, muito mais tranquilas, né? São provas previsíveis. Tem como você estudar por provas anteriores, porque ela mantém ali uma regularidade. Cara, nada a ver com a banca FGV. E como eu falei, temos aí três meses de preparação. Então, dá tempo da gente fechar esse edital tranquilamente, tá? Tranquilamente. E, cara, é o que a gente sempre fala, né? Baixe o edital e faça a leitura dele. Legal? Aqui a gente vai pegar, tá? Os principais assuntos. Mas o legal é você baixar todo o edital. Uma dúvida, né? Muito comum dos alunos. Ah, Marcão, a questão da tatuagem. Cara, pode ter tatuagem. Você só não pode ter aquelas tatuagens, né? Fazendo referências, né? Algumas referências a Hitler, essas coisas malucas, né? Tatuagens ofensivas, homofóbicas, gordofóbicas, não sei o que, que ofendam a humanidade ou pessoas. Enfim, você não pode ter nada disso. Mas, tendo aquela tatuagem, né? Mantendo um padrão na normalidade, você pode ter a tatuagem de boa. Tem que estar em dia também com as obrigações militares para os homens. Homens e mulheres, tem que estar aqui com as obrigações eleitorais. Então, você que deixou de votar, dá uma olhadinha nisso, que é importante. E, como eu falei, tem que ler o edital, tá? Tem que fazer a leitura do edital. Em questão da localização, né? Locais, né? Localização não, perdão. Locais de prova, tá? São 11 cidades. Tá legal? Não quer dizer que aquela cidade é onde você será alocado, caso você seja aprovado. Não, é para fazer a prova. Então, se você não mora, né? Naquelas 11 localidades ali, escolha a mais próxima da sua residência. Então, dá uma leitura, né? Faça uma leitura minuciosa de todo o edital. A gente vai deixar o edital aqui para você baixar. Tá legal? A gente vai colocar aqui o edital para você baixar. Beleza? Então, são 11 cidades que você pode fazer a prova. Então, dá uma olhadinha e escolha aquela mais próxima da sua residência. Legal, legal, legal? Então, tá aí as informações gerais sobre o concurso. Vamos lá. Ah, etapas do concurso. Tá aqui, guerreiros. Ó. Prova objetiva mais redação. Caráter classificatório e eliminatório. Então, é importante você ter uma boa pontuação para você ser chamado, né? Nas primeiras turmas. Isso é importante. Ah, Marcão, não tive uma boa colocação. Beleza. Você não vai ser chamado de primeiro, né? Então, é importante que você mande bem, tem uma nota, né? Uma pontuação legal para você ser chamado nas primeiras turmas. Agora, todas as outras etapas, elas são apenas eliminatórias, tá? Tem aqui o TAF, exames médicos, documentação, investigação social e avaliação psicológica. Cara, vamos lá. Algumas coisas aqui para a gente pontuar. O TAF. Ó, falando sobre o TAF. O teste físico. Então, a galera que está fora aí, né? Do peso. Que está um pouco gordinho ou gordinha, né? Pô, estou igual a você, tio Marcão. Beleza. Só que eu não vou fazer a prova. Então, você que vai fazer a prova. Cara, cuidado com isso. Eu sofri com isso lá atrás, tá? Fiquei reprovado, cara, três vezes no Colégio Naval, Escola de Oficiais da Marinha, por causa de peso, por causa do teste físico. Tá legal? E exame médico também. Então, isso me prejudicou muito, né? Muito mesmo, tá? Vai te prejudicar. Ou no exame médico ou no teste físico. Um dos dois vai embolar. Então, fecha a boquinha, corpo e mente, porque isso vai te atrapalhar. Não tem nada aqui de gordofobia, nada disso. É só para você que vai fazer o concurso. Tá legal? Fecha a boca, já começa a fazer a dieta, porque isso vai te prejudicar. Tá? No teste físico, eu anotei aqui. É barra, abdominal e corrida. Como é que você vai fazer? Então, não tem jeito. Já procura aí, né? Um personal. Tem vários hoje em dia que são especializados para essa área de concurso público. Então, corre atrás disso. E, cara, isso vai te trazer também um benefício no estudo. Porque você cuidando do teu corpo é natural. Corpo e mente, cara, é natural. Vai te ajudar também nos estudos. Beleza? Exame médico, idem, né? Vai te prejudicar também no exame médico. Vai te prejudicar também no exame médico. Então, também é válido para o exame médico. Documentação. Tem que estar em dia. Na hora que você for apresentar lá os documentos. Tem que estar tudo bonitinho. conclusão de ensino médio, né? A carteira de habilitação, as obrigações militares, eleitorais. Então, já vai ajeitando tudo isso para, nesse dia, não ter nenhuma surpresa. Investigação social. Isso aqui é importante. Pô, Marcão, já fiz parte do PCC. Tem antecedentes criminais. Irmão, sorry. Não vai rolar. Aqui vai rolar uma investigação mesmo, né? Minunciosa aí para ver se você já teve algum envolvimento com crime. Enfim. Então, tem que estar tudo lindo. Tem que estar tudo lindo. Senão, vai dar ruim. E, cara, avaliação psicológica. A galera negligencia essa parada aqui, ó. Avaliação psicológica. Isso reprova muito. Isso reprova muito. Tem uma galera que é reprovada aqui. Então, cuidado com a avaliação psicológica. Beleza? Então, essas seriam as etapas do concurso da PMSP. Legal? Gostaram da dica? É isso aí. Estou mandando papo reto aqui para a galera. Porque eu já vivenciei, cara, tudo isso daí. E eu sei que o TAF, o exame médico, cara, reprova. Então, você que está fora do peso, procura um personal para te ajudar. Beleza? Conteúdo programático para a provinha da PM. Está aqui, ó. Disciplinas cobradas. Ó, 60 questões. Prova objetiva. Língua portuguesa e interpretação de texto. Ó, 20 questões. Matemática. 15 questões. Conhecimentos gerais. 15 questões. Informática. 5 questões. Administração pública. 5 questões. Mais redação. Então, o guerreiro e a guerreira, né? Os guerreiros do meu Brasil, principalmente aí do estado de São Paulo, terão aí 5 horas, né? De prova. 4 horas. Para a prova objetiva. Para a prova objetiva. E bota aí 1 horinha. Para a provinha de redação. Legal? 4 horas ou 3 horas e meia, né? Para a prova objetiva. 1 hora ou 1 hora e meia. Para a redação. Legal? Ó, eu anotei aqui, ó. Nessa provinha, tá? Não existe, né? Uma pontuação mínima por matéria, tá? Dessas 60, para você ter tua redação corrigida, você tem que acertar no mínimo 30. Tá? Mas você pode zerar aqui algumas matérias. Então, qual é o bizu dessa prova? Ó, vou separar aqui, ó. Você tem que focar na língua portuguesa, na matemática e nos conhecimentos gerais, tá? E dar uma atenção menor para a informática e a administração pública, tá? Não estou falando para você não estudar. Tá legal? Mas você vai, né? Colocar ali sua energia para essas três disciplinas. Tá? Ó, 25. Quer dizer, 20 com 15, 35. 35 mais 15 vai dar 50. Ó, 50. Vou fazer aqui uma continha rápida. Ó, 50 por 60 vezes 100. Você tem mais de 80% da prova aí. Você tem mais de 80% da prova. 83,333. Então, essa seria a minha estratégia de prova. Tá legal? Repito, repito. Não é para você deixar de estudar. Energia. Dá um gás maior nessas três primeiras. Tá legal? Por quê? Tem mais de 80% da prova ali. E você só vai ter sua redação corrigida se você acertar a metade. Tá legal? Ah, Marcão, posso zerar, então, alguma disciplina? Pode. Você pode zerar. Você tem que acertar no mínimo 30. Para ter sua redação corrigida. Não quer dizer que você vai ser classificado. Tem isso também. Legal? Então, está aí as disciplinas. Agora, vamos lá. O que cai de matemática na PM São Paulo? Família, nada mudou. Nada mudou. Tá? O edital é o mesmo. Nada mudou. Então, está aqui. Item 1 e item 2. Seria a parte de conjuntos numéricos. O que é importante você estudar aqui? Problemas envolvendo as quatro operações. Aqueles probleminhas que envolvem operações básicas. Sempre cai isso na prova da PM São Paulo. E problemas envolvendo frações. Tá legal? É isso que você tem que estudar nesse tópico 1 e nesse tópico 2. Tá legal? Então, do 3 até o 7, sempre cai uma questão de cada. Tá legal? Direto ou indiretamente, você vai estudar esses assuntos. Então, esse bloco aí é importante. Do 3 ao 7. MMC, sempre cai um probleminha, né? Que é aquela ideia de tanto em tanto tempo. Um trem parte de 3 em 3 horas. Um outro de 4 em 4 horas. Se eles partiram às 10 horas, quando eles vão se encontrar novamente? Aquela ideia, né? De tanto em tanto tempo, né? Aquela ideia de tempo, de período. Aqueles probleminhas clássicos de MMC. Sempre cai também uma dessas na PM São Paulo. Então, razão e proporção, porcentagem, regra de 3 e média aritmética, né? Não preciso nem falar que isso daí vai cair com certeza. Agora, o item 8 e o item 9 é a parte de problemas. Problemas envolvendo equações do primeiro grau. Tá? Ele não vai te dar uma equação para você resolver. Ele não vai te dar um sistema para você resolver. Isso aí vai estar implícito dentro, né? De um contexto, dentro de um probleminha. Beleza? Item 10, muito importante. Sistema legal de medidas. Aí você tem que saber converter, né? Passar de quilo para metro. Hora, minuto e segundo. Saber converter. Saber trabalhar ali com as unidades, né? De medida. Aí tá aqui, ó. Medidas de tempo. Comprimento, superfície e capacidade. Então, tem que saber converter. Tá? Aquela parte da matemática básica. Item 11, tá? Relação entre grandezas, tabelas e gráficos. Isso aqui nunca cai sozinho, tá? Pode colocar ele. Ele vai te dar uma tabela ou um gráfico e você vai ter que aplicar ali um cálculo com porcentagem. Um cálculo sobre média ou uma regra D3, tá legal? Pode ser uma simples análise gráfica? Pode. Mas, geralmente, acontece isso. Ele te dá um gráfico, te dá uma tabela. E, além da interpretação, além da análise, você tem que ter o conhecimentozinho ali de uma porcentagem, de uma média ou de uma regrinha de 3. Beleza? E o item 12? IPC. Importante pra caramba, a parte de geometria. Aí, você vai focar aqui, ó. Perímetro, área, volume e teorema de Pitágoras. Ou seja, tudo. Aqui é tudão, cara. Aqui não tem jeito. Tá? Tudão. Área, perímetro, volume e teorema de Pitágoras. Claro, das principais figuras, né? Falando em áreas, triângulo, retângulo. Que, geralmente, cai. Triângulo, retângulo, quadrado e retângulo. Tá? Parte de volume. Geralmente, são os prismas, né? Que costumam cair. Em especial, o paralelepípedo e o cubo. E o teorema de Pitágoras, você já sabe, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O item 13 nunca caiu, que é a parte de raciocínio lógico. Mas, mesmo assim, nós colocamos no curso. Você tem um curso lá. Daqui a pouco eu vou falar do curso, né? Ah, Marcão, tem curso. Vocês já lançaram um curso? Tá atualizado? Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia. Tá lá no nosso curso, mas não costuma cair. E o 14, resolução de situações, problema. Então, é repetitivo, né? Tá lá naquela parte de equações e sistemas. São os problemas envolvendo equações. Beleza? Então, nada mudou do edital. É aquela matemática tradicional. As questões são muito mais objetivas que a da FGV. E o legal da Unesp é que tem como você estudar por provas anteriores. Porque a Unesp, ela segue um padrão. Ah, Marcão, pô, são zero à esquerda, cara. Eu já fiquei reprovado várias vezes. Pô, dá um bisu aí pra gente. Pô, o que eu preciso? Pô, como é que faz? Caramba, você tem um curso. Cara, antes de qualquer coisa, você precisa de um método. É isso aí. Um método que faça você sair do absoluto zero, né? Até você gabaritar a prova. Do zero a gabaritar. A você acertar ali, né, cara? 80% ou mais das questões. O método que faça você realmente ter autoridade na hora da prova. E esse método tem nome. É a tríade do método MPP. E a tríade do método MPP, que nós ensinamos no nosso curso, ela tem como base três técnicas. Três técnicas. Tá aqui, ó. Primeira, segunda e terceira. São essas técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Vamos lá. A primeira delas é o método 250. Com o método 250, você vai aprender a interpretar as questões. Olha que interessante. Então, com a primeira técnica, você aprende a interpretar. E você, interpretando a questão corretamente, você já tem aí meio caminho andado. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Metade. Então, com a primeira técnica, a gente já acaba com essa objeção, que atormenta aí a maioria dos alunos. Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Tá, já aprendi, já sei interpretar. E para resolver? Para resolver, entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, estudar, revisar e exercitar. Então, você aplicando ali a técnica corretamente, seguindo ali nossas orientações, num curto período ali, curto prazo de tempo, você já começa a acertar as questões. Você já começa a acreditar que é possível aprender matemática para passar na PM São Paulo. Então, resumindo. Com a técnica R, você aprende o quê? Os macetes. As técnicas de resolução que vão fazer você ganhar tempo na prova. E, consequentemente, ficar na frente da concorrência. E a terceira técnica, Marcão, para que serve isso daí? É a prática. É a nossa essência. 20% de teoria e 80% de exercício. É aí que a gente acaba com a concorrência. O que você aprendeu até hoje na concorrência? Muita teoria e pouco exercício. O cara faz um ou dois exercícios e te enche de teoria. Aqui é o contrário. Fala pouco e pratica muito. Menos é mais. A teoria existe? Existe. Mas só que é o necessário para você aplicar na prova. Aqui ninguém quer virar professor de matemática. Então, aqui o papo é reto. A gente bate ali no que interessa para você gabaritar a prova. Então, aqui é sem rodeios. A gente vai direto ao ponto. E você, seguindo as nossas orientações, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? E para mostrar para você que não estamos de brincadeira, olha isso aqui. é o nosso aluno Hércules Henrique. Olha o que ele mandou para a gente. Olha que legal. Se liga nisso aqui. Motivacional para você. Boa tarde. Só queria agradecer a vocês a nomeação do concurso de soldado da PM. Saiu no dia 4. Fui nomeado graças a Deus e graças a vocês também. São feras demais. Muito obrigado pelas dicas. E pelas aulas e pelos métodos simples de se aprender matemática. Então, família, o papo é reto. Está legal? Se você quer ter os mesmos resultados que o Hércules e ser aprovado no concurso da PM São Paulo, não perca tempo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Olha o que nós oferecemos. Um curso completo de matemática básica. Por isso que você vai do zero até o nível mais avançado. Porque nós colocamos lá um curso de nivelamento. Depois, um curso, um módulo completo de matemática de acordo com o edital da PM. Um módulo completo de raciocínio lógico de acordo com a PM. Ah, Marcão, não costuma cair. Mas está lá o módulo para você dar uma olhadinha sem compromisso. E está aqui o suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho nessa caminhada. Está legal? Toda aula tem um suporte tira dúvidas. E mais cinco bônus. Bônus 1, você vai ter um curso de exercícios, um centro de treinamento de provas de português com 100 questões comentadas pela professora Débora, esposa do professor Renato. você vai ter um bônus 2, 11 simulados da PM para você arrebentar. Bônus 3, você vai ter mais um curso de exercícios da BUNESP com 140 questões em vídeos comentadas, resolvidas por mim e pelo Renato. Bônus 4, um e-book de matemática com 528 questões. e bônus 5, você vai ter aqui mais seis meses de acesso. Então, o teu curso terá um ano com preço de seis. Vou até sair daqui da frente para você ver que eu não estou mentindo. E se parássemos aqui, já seria sensacional. continha de padaria. Você vai somar tudo aqui e vai ter o valor do seu curso. Então, o seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por menos de um cafezinho por dia. Por menos de uma pizza. Por menos de um cafezinho. É isso aí. Olha aí o seu curso. Está dando menos de um real, cara, por dia. se você comprar aí num cartão parcelado. Menos de um real por dia. Então, está dando menos do que um cafezinho e menos que uma pizza do final de semana. Agora, é com vocês. Se nós parássemos por aqui, já seria sensacional, né? Um mega desconto, né? Você ainda pode parcelar. Enfim, pô, sensacional. Só que, cara, nós fomos além. É isso aí. Cara, a gente está além da parada. além do alcance. Olha aqui, ó. Bônus surpresa. Para você que comprar o curso, hoje, você vai estar levando um cronograma de estudos que vai te levar do zero ao gabarito em matemática na PM São Paulo em apenas seis semanas. É isso aí. O cronograma já está lá no curso. E eu vou te mostrar agora esse curso por dentro. Para cima deles. Vamos lá. Deixa eu me encontrar aqui. E vamos que vamos. Chegou a hora da verdade. Segura a onda aí que eu vou te mostrar que tudo que eu falei vai estar lá no seu curso. Deixa eu encontrar aqui esse curso da PM São Paulo. Deixa eu encontrar esse bendito curso. São vários cursos, né? E ele vai estar aqui. Tem que estar aqui esse curso. Vamos lá, rapaz. Cadê você? Cadê você, meu irmão? Pronto. Encontrei aqui a criança. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. E mostrar para você o que nós oferecemos. Aqui, ó. O nosso curso. Acho que eu entrei no curso errado. Não, isso aqui é para oficial. Caramba. Entrei no curso errado. Pronto. Tinha estatística ali. Eu falei, tem alguma coisa errada aí. Pronto. Tá aqui o curso. Pronto. Ó. Temos aqui, ó. O vídeo de introdução ao curso. O cronograma. Marcão, não acredito. Tá aqui, ó. Cronograma bonitinho, ó. Para você baixar, ó. Você vai clicar aqui e vai baixar o cronograma. E vai estar tudo ali para você maratonar, ó. Aqui é de verdade, cara. Do zero ao gabarito em seis semanas. Semana um. Semana dois. Tudo bonitinho aqui o que você tem que estudar, ó. Semana três, quatro, cinco e seis, cara. Olha lá. Fechou. A partir de agora, você irá fazer revisão e estudar os assuntos de raciocínio lógico e português. Acabou. Tá tudo aqui bonitinho para você maratonar em seis semanas. Então, eu estou te provando, eu estou te mostrando que dá tempo. Dá tempo ainda de sobra ainda para você fechar esse cronograma extenso da PM. Tá tudo aqui, ó. Módulo de matemática básica. Ó. Como é que você vai assistir a aula? Você vai clicar aqui, ó. Adição e subtração, por exemplo. Ó. Pô, Marcão, eu estou sofrendo com a matemática. Tá aqui, ó. Gotinhas de saber, ó. Abaixo vem o material da aula e lá no final, como eu falei, ó. O suporte tira dúvida. No final de toda a aula, você vai ter esse acompanhamento. Você vai colocar aqui, ó. Adição e subtração. Vai escrever aqui a sua dúvida. Vai anexar, se tiver que anexar. E vai enviar. Acabou. Olha que lindo. Ó lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Tá? Aí você vai enviar e a gente vai responder. Tranquilão. Tranquilão. Geralmente, no dia seguinte, nós respondemos aí a sua dúvida. Só se você mandar no final de semana, né. Por isso que a gente dá o prazo, né. O lastro de 72 horas. Mas você mandando ali de segunda a quinta, cara. Geralmente, é no dia seguinte. E esse suporte, ele aparece em todas as aulas, cara. Vou clicar aqui, ó. Matemático, ó. Vou clicar aqui numa aula aleatória. Tabelas e gráficos, ó. Pra você ver que não é mentira. Vai ter aqui a aula, o material e lá no final, o suporte. Tá? Então, toda aula você tem esse suporte. Você não está sozinho. Tá? O curso foi feito pra você gabaritar, ó. Simulado. Tá? Tá aqui o bônus de português. Colocamos também aulas no YouTube, que a gente acha que é importante. Ó, o curso de exercícios tá aqui, ó. Pra você arrebentar, ó. Tudo bonitinho aqui pra você, ó. Separado por assunto, a porcentagem. Você vai clicar aqui. Tá aqui o curso de exercícios. Ó. Só questões atuais, ó. 2020, ó. E lá no final, o suporte tira dúvida. Então, família, o curso foi feito pra você arrebentar, pra você passar, pra você ser aprovado, pra você vencer. Então, agora, é com você. O Júnior, com certeza, tá colocando aí o link, tá? Pra você comprar o curso. Colocamos também o link aqui na descrição, tá? Do vídeo. E, cara, agora é com você. Né? Existem dois tipos de aluno. O que passa e o que desiste. Né? O que passa e o que desiste. Ah, Marcão, já fiquei reprovado. Cara, o passado não tem como a gente mudar. Agora, é daqui pra frente. Uma coisa é certa. O culpado foi você. Né? Você errou em alguma coisa. Né? Escolheu o curso errado. Estudou de forma errada. Cara, seu maior concorrente é você mesmo. Tá legal? E estamos aqui pra te ajudar. Você sabe que a matemática é o divisor de águas desse concurso. Então, se você quer, né, um curso de qualidade que vai te levar pra outro nível, clica aí no link e matricule-se agora mesmo e aproveite, né, essa promoção e esse bônus surpresa que nós estamos te dando aí gratuitamente pra você maratonar em seis semanas todo esse conteúdo aí da prova da PM São Paulo. Beleza? Telefone do Júnior pra contato, ó. WhatsApp 021-9702-99443. Beleza? Colocamos também o link do curso aqui na descrição do vídeo. Beleza? E lembre-se, olha só, que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.